Vem comigo torcida alvinegra, está começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limites Vem comigo, eu sou o Davi Fogão e já vou pedindo para você se inscrever no canal aqui para ajudar e compartilhar o vídeo Cara, três notícias terríveis para o Botafogo Primeiro começou na derrota de ontem para o Corinthians E já não ajuda muito E depois, logo em seguida, Marcelo Benevenuto e Matheus Babi na balada, foram flagrados na balada A Fúria Jovem esteve lá ainda atrás dos dois, mas eles conseguiram escapar pelos fundos E a notícia mais chata do dia, mais triste do dia foi a saída do japonês Honda que pediu rescisão contratual Então vamos lá galera, vamos começar pela primeira notícia E a rota do Botafogo ontem foi péssima, péssima porque já temos um abatimento terrível, já vivemos um pandemônio general severiano Então nós precisávamos da vitória no caso para ajudar ali na briga contra o rebaixamento Seriam três pontos, não tiraria o time da zona do rebaixamento, mas ficaria dois pontos para sair da zona Então foi horrível, começou com uma péssima escalação e deu tudo errado Então acabando o jogo, os jogadores, o que se espera? Se os jogadores dêem a alma, dêem a vida em campo, estão tristes pela situação, mas claro que não A encambada de vagabundo que nós temos, infelizmente, nesse elenco do Botafogo Como falei no vídeo anterior, infelizmente deixaram o Carlos embora Que era um jogador que brigava pelo clube, brigava dentro de campo Para ficar jogadores baladeiros Começou com o Pedro Raul na balada, o Juan E agora foi a vez do Marcelo Benevenuto e do Matheus Babi Agora eu quero ver se a diretoria vai ter peito para barrar o seu Marcelo Benevenuto Que já não está jogando nada, absolutamente nada Há muito tempo Então vamos esperar para ver se eles vão ter peito para barrar ele Matheus Babi é outro que, ó, não fede, não cheira, não quer nada com nada Isso prova porque ele não está sendo escalado como titular Mesmo com o Pedro Raul só errando tudo O que ele tenta, né? Apesar de ter feito três gols nos últimos três jogos, né? Ou seja, três gols em dois jogos, né? Enquanto o Corinthians passou em branco, né? Até chutando a bola lá que caiu na Vila do Chaves Mas fazer o quê, né? É o que temos para até o final do Campeonato Brasileiro E a notícia dessa segunda-feira, né? Que eu costumo falar nos vídeos do Browning, né, cara? Vou até deixar o vídeo do Browning na descrição dele Dando a opinião dele sobre a saída do Honda, cara O que acontece? O craque japonês tinha contrato com o Botafogo até 28 de janeiro Perto do fim do Campeonato Brasileiro, né? Só que hoje, no dia de hoje, ele pediu a rescisão de contrato Alegando que foi por questões familiares E também da proposta da Europa que ele tinha também, cara Mas a gente sabe que desde o mês passado Que ele postou lá no Twitter, no Instagram Que se a diretoria do Botafogo não o convencesse, ele não mudasse as coisas Não mostrasse um projeto bacana Ele iria embora E foi o que ele fez Ele viu que não tem cobrança Os jogadores fazem o que querem Não tem diretoria, não tem presidente, não tem ninguém O clube está abandonado A verdade é essa O clube está abandonado Então, o que ele fez? Vazou Foi embora Infelizmente Mas Quer ir embora? Vai O Botafogo não é um lugar de covarde Menos um Não é homem pra bater no peito e falar Eu vou jogar? Vai embora Menos um Então, Ronda O que nós desejamos O que a torcida do Botafogo deseja pra você É tudo de bom Porque nós temos um coração bom E não vamos desejar um mal pra você E acredito também que o Ronda também deseja Muitas coisas boas para o Botafogo Até porque ele falou que se apaixonou pelo Botafogo Então, o que ele ficou irritado foi com a diretoria Com a diretoria não cobra os jogadores que chegam atrasados Todos em treinos Não cobram uma postura melhor da CBF na arbitragem Pô, o presidente não faz A gente vai pra lá pra arbitragem Lá, conversar com o presidente da CBF Fá com o comer bolacha E sai de lá e fala que foi muito positivo A reunião Ah, faça o meu favor Então, pelo amor de Deus, né Vamos mudar esse pensamento, ó Esse quadro aqui Vai ser o primeiro dos quadros Diário ao veneiro Falando sobre o dia do Botafogo Então, a notícia do Botafogo foi não essa O Marcelo, Benvenuto e o Babi na balada E agora, tardinha, né Que o Botafogo não dá um dia de paz pra gente Quando a gente pensa, porra, vai ter Pelo menos agora, só ano que vem Vamos se preocupar com o Botafogo Nada O Botafogo vem com um ferro astral Um pandemônio na nossa vida Pra fazer, ó Vocês vão ficar em paz, não Vocês vão sofrer Então, e também teve a notícia do Jobson, cara Que o Jobson pediu pra botar Nós sabemos O Jobson tá com 32 anos Estava jogando na Série C, se eu não me engano Em final de carreira Acima do peso O que ele propôs foi o quê? Treinar Treinar por amor E tentar ajudar o clube E tentar ajudar o clube Que ele falou que ele tem muito carinho Tá no áudio vazado Que tem dele Ele fala que ele, porra Ele só tem a agradecer ao Botafogo Então, eu quero que vocês deixem opinião O Botafogo deve deixar Dar uma chance pro Jobson A gente sabe que a diretoria É uma droga, né? E amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês falando Do que Esse mais Botafogo O quanto eles deixaram de dívida E o que eles vão entregar Pra próxima diretoria Que também não acredito Que não vai mudar muita coisa não Até porque é amiguinho do Do Montenegro A mesma corja Então Nós temos só que Torcer, né? Torcer e pedir a Deus Para que venha dias melhores, cara Porque tá difícil Tá muito difícil mesmo Então, se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha E ajuda aí o amigo Botafogo Paixão sem limite Diário Alvinegro Todos os dias aqui Vai ser lançado Às 9 da noite Valeu Tamo junto